A previsão é que em 2018 seja registrada a segunda maior colheita de grãos do Brasil com uma produção de mais de 230 milhões de toneladas. As chuvas que ocorreram no Nordeste este ano contribuíram para este resultado. Mesmo com uma redução de quase 2% em relação à safra anterior, a avaliação da Companhia Nacional de Abastecimento é que o balanço é positivo em relação à média de produção nacional. Um novo recorde deve ser registrado este ano na área usada para cultivo. Serão mais de 61 milhões de hectares. A soja deve ocupar a maior área, com 1 milhão e 200 mil hectares plantados. Esses números aqui mostram, isso não é nem um ufanismo, mas mostram o seguinte, o Brasil, somado ao complexo milho-soja, o Brasil já é maior exportador que os Estados Unidos. Nós exportamos entre soja e milho, entre soja e milho. E considerando o farelo de soja, que é praticamente a soja bruta ainda, nós estamos exportando entre mais ou menos 120 milhões de toneladas. Os americanos estão exportando menos de 100 milhões de toneladas, comparado ao complexo soja-milho.